Música Setembro, mês da independência, não poderíamos estar em um lugar mais especial que a Nobel. Eu estou com o Marcelo para falar com um olhar bem diferente, com uma ótica, uma perspectiva diferente, com três dicas. O Marcelo vai deixar três dicas para a gente de livros que contam um pouco ou que contam muito da nossa história. Acho que não poderia ser diferente. Marcelo, prazer imenso revê-lo. O que você trouxe para a gente para falar da história do país? Bom, boa tarde, realmente o prazer é meu. Queria falar aqui sobre três livros que são sobre a história do Brasil, esse mês comemorando a independência do país. Então aqui vai a primeira dica, a história não contada de D. Pedro, que são fatos inusitados, fatos agora descobertos. Então assim, é um livro bacana para quem quer saber descobrir uma coisa nova sobre D. Pedro. Você falou que esse livro especificamente é um livro de garimpo, um livro de informações que foram mineradas, que foram pesquisadas. Isso, são informações que você já não achava, né? Então assim, são dados descobertos, né? Que colocou nesse livro, então assim, para quem quer saber coisas inéditas sobre ele, essa é uma boa dica. Legal, fica a dica. Vamos para a segunda dica então do Marcelo. A segunda dica é o terceiro livro do Laurentino Gomes, 1889. Ele fala da queda da monarquia brasileira, né? Então, o golpe do Deodoro, que derrubou a monarquia e o D. Pedro ficou exilado na Europa, né? Então assim, é um desfecho da trilogia. Então, para quem quer descobrir, quem quer saber do período também da monarquia brasileira, esse é um ótimo livro. É um historiador conceituado, é um ótimo livro. Bacana. Então esse é um livro de uma leitura mais simples e mais fácil até, né? Sim. Legal. Vamos então agora para a terceira e última dica, para esse mês da independência, a dica do Marcelo. Bom, esse aqui já é um livro bem biográfico mesmo. É Brasil, uma biografia. Então ele fala da história do Brasil, não só em si a história do Brasil, né? Porém, ele fala desde o descobrimento até os últimos dias. Então ele vai trazer passo a passo da história, né? Desde o descobrimento, passar pela queda na monarquia, a chegada da ditadura, a queda da ditadura e as últimas manifestações de 2013, que o pessoal foi para a rua exigindo direitos, né? E etc. Então, assim, é um livro que se você for ver, é uma biografia do país, né? Então não é fácil. Então é um livro bem denso, bem condensado, bem denso. É um livro bem histórico, é um livro bem feito, né? Então, assim, para quem quer saber direito, quer saber com conteúdo, é um ótimo livro. Legal. Então é isso, Marcelo. Obrigado. Gente, são três dicas, porém, vale reiterar que a Nobel tem todo um grid, tem toda uma grade, uma programação para atender a sua demanda por informação. Então se você quer saber mais, de repente, ah, nenhum desses três livros são livros maravilhosos, mas eles me atendem. Eu gostaria de um livro que tenha um cunho político, por exemplo. A Nobel tem. E se ela não tiver esse livro no showroom, ela pesquisa e vai buscar esse livro para você. Então a Nobel, nós estamos falando especificamente de uma ação para um cupom de desconto com 10% em qualquer literatura que fale do país. Então você tem em todas as literaturas que vão contar a história do Brasil, 10% de desconto só na unidade, na Nobel, do Continental Shopping, no segundo piso. Então, de repente, você fala, pô, eu queria saber mais, eu gostaria de maiores informações. Você pode dar uma ligadinha na Nobel, o Marcelo está à disposição. Qual o telefone da livraria? 3766-8951. Bacana. Então liga para a Nobel, o Marcelo está pronto para te atender, traz o seu cupom de desconto, porque aqui ele vale 10%. Se você não tem o cupom ainda, fica tranquilo, acesse o nosso site, guia1.com.br ou se inscreve no canal, dá um like no vídeo e traz o seu cupom para ter os 10% de desconto na Nobel. Nobel, vem para cá. 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 O que é isso?